Estas foram náutico em Santa Cruz. Manguinha fez o gol do título do Santa no primeiro turno. O jogo acabou em confusão. Arlindo, preparador físico do Santa Cruz e o árbitro do jogo, José Araújo, brigaram feio. A polícia teve de intervir. Que mau exemplo, hein? Da decisão do estadual, Erasmo fez bonito. Depois de grande jogada individual, ele driblou o Valdir Pérez e fez 1x0 para o náutico. Marcelo empatou para o Santa. Levi foi derrubado na área. Ibizu, de pênalti, fez o gol do título. Náutico, campeão pernambucano depois de quatro anos de espera. E muita festa do time dos aflitos na casa do adversário.